Eu venho aqui, vou baixar. Saiu na minha vida. O móveis pode ficar aqui. O móveis pode ficar aqui. Eu não tenho móveis pra viver. Olha lá pra vestir. A mesa pra vestir. Tem mais de mês. Entendi, então por isso que eu espero. Toda manhã eu tenho que vir aqui. E aí amanhã eu vou voltar, mas eu vou deixar isso. É porque eu venho recolher o que eu vendi na rede social. Você entendeu? Então se você passar a manhã e tiver isso aberto. Eu estou aqui recolhendo o que eu tenho no resto. Não entra ninguém. Não entra nada. Que caralho. Olha o que que é aqui. É porque a gente recebeu uma denúncia que estava funcionando tão bem. E aí a gente vê deles que a situação é... O que é que fez a denúncia? Não, o cidadão. É porque hoje nós estamos... Não falar a nome, né? É a nome. Nós estamos fazendo a banca de 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 banca. Então todos os acolhos estão regulados ou regulados. Não estão usando a banca de banca de banca de banca de banca. E aí no caso da senhora, que é bazar, não pode funcionar aqui. E aí eu só preciso nos dados da senhora que eu vou colocar aqui no carro, né? E declaramos no local, né? No estado, no chão. Qual que é o nome da senhora? A senhora, o senhor está liberado para os caras, né? Mas o comando a gente vai fazer uma... Se não, há um braço de Mogul, né? Que eu não soubesse na senhora, né? E aí eu estou vendo o estabelecimento que o senhor está fazendo uma alça, né? E aí ele deixou o braço de Colomar de Banca 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 de Banca. A gente trabalha com o hotel e trabalha nos caras de cano, todo mundo entendeu, né? Se eu só me faça os dados de bolsa, eu vou lançar aqui pra minha companheira, né? Que eu tô organizando, ver qual estabelecimento vai regular com a sua filha. E aí, qual que é o nome do seu menino? Olha, aqui é a sala, né? Onde é o seu mundo? O número aqui é... O número aqui é... O número aqui é... Ó, o meu nome dizi... As bocas falam... O c рисu... O coração tá aqui? É como vou pegar suja... Pra beauté, né? Aqui, fala aqui pra Itatiaia Por que a sua máscara tá no seu pescoço? Pô, no momento Eu tô dando o trago no cigarro por enquanto Assim que eu acabar de fumar Já coloco ela aqui Essa aqui é do fora Calil Porque o Calil não tá ajudando a gente Felizmente E aqui, por que a sua... Por que a sua máscara tá na sua mão e não tá aí no rosto? Porque geralmente, tipo assim Eu uso a máscara, mas quando eu Entro no supermercado pra poder comprar uma coisa Mas agora cá fora Eu nem... Porque abafa demais Aí... Mas você sabe da importância dela? Eu sei, o coronavírus tá... Tá pior do que o Chico Gunha Como é que é o seu nome? É Fábio Neves Qual que é a sua idade, Fábio? Oi? Sua idade? Trinta e quatro anos Então tá bom Eu sei que o Chico Gunha tá mandando essa idade Porque ele tá começando a ser obrigado, né? Ô gente, fala aqui pra Itatiaia Por que que você tava andando sem máscara? Porque o governo não mandou pra nós, hein? Ah é? Agora mandou, fazer o que, né? Volta aí então, vai, pra gente ver Agora nós estamos mascarados Com Deus, gente Hoje nós vamos estar aqui, né? Hoje nós vamos estar aqui, né? Posso pegar a sua cancela? A gente tá passando um pouquinho Mesmo aqui, onde se pode funcionar A gente tá passando pra verificar o uso de máscara Não sendo tomado de indivíduos, conforme decreto, né? Vire aqui que tem um funcionário que tá sem a máscara, né? Sim, obrigada E aí eu peço a senhora pra orientá-lo, né? A força a máxima Porque senão pode acarretar muito também, né? Aí só atentar contra esses detalhes, né? E o aglomeração de pessoas, tá bom? Não, hoje eu tô Obrigada, muito feliz Eu tô me pagando, né? 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 Eu tô me pagando Ele está me pagando, né? Ele tá me pagando Muito bom Muito obrigada Então vamos pra o Até o próximo mês, que hoje a gente não feina mais A gente, é, se alguém estiver sem a máscara, já é, dealguna